Durante a sessão desta terça-feira, os deputados formalizaram um convite para representantes das secretarias do setor de agricultura do Estado. O objetivo é discutir a realização de concursos públicos para a área. O foco é debater a realização de concursos públicos em Roraima para o preenchimento de vagas nas áreas da agricultura, assistência técnica rural e setores relacionados. O setor agrícola começou assim, um concurso da agricultura com quase mil pessoas, entre pessoas de nível médio, nível superior, desde motorista a tudo. E daí para cá, a Secretaria de Agricultura foi desvinculando, formou a FEMAR para um lado, IATÉ para o outro, ITERAIMA para o outro, ADÉ para o outro lado e foi levando parte desses servidores. Nessa divisão, nós nos encontramos hoje em concurso 2003, concurso de 2006 na FEMAR, concurso de 2013 no ITERAIMA com 26 pessoas de nível superior. A mesma coisa a ADÉ, com uma defasagem imensa, porque são instituições que atuam, que têm unidades avançadas no interior. O IATÉ, por exemplo, você chega a ter 41 unidades descentralizadas. A mesma coisa a FEMAR, que faz a parte de fiscalização, a ADÉ, que está aí nas barreiras. E hoje, a maior defasagem de pessoal no governo do estado está no setor agrícola. Foram convidados o Secretário Estadual de Agricultura e os presidentes da FEMAR, IATÉ, ITERAIMA e ADÉ. A reunião deve ser realizada às 3 da tarde, na próxima terça-feira, na sala de reuniões da Assembleia Legislativa.